A chuva de meteoros Perseidas terá seu pico de visibilidade no Brasil neste fim de semana, 12 e 13 de agosto, com até 100 meteoros por hora, podendo ser avistado de acordo com a visibilidade em cada região. O fenômeno em si poderá ser conferido até o dia 24, mas com menor intensidade. De modo geral, as condições para visualização serão ideais, uma vez que a lua estará se encaminhando para o ponto mais distante da Terra, o que deve acontecer no dia 16, tornando o céu noturno idealmente escuro para amoldurar o espetáculo. De acordo com Alex, da Plataforma de Meteorologia, METEON, Manaus, Cuiabá e Belém estão entre as melhores cidades para ver a chuva de meteoros, enquanto São Paulo e Curitiba podem não ser os melhores lugares devido à baixa visibilidade, nuvens e chuva. Visibilidade baixa, Acre, Maceió, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo. Com relação à visibilidade padrão, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Fortaleza, Brasília, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Segipte e Tocantins. Os meteoros Pesceiras são parte do cometa Swift e fez sua última aparição em 1991. O cometa tem um número núcleo de 26 quilômetros, mais do que o dobro do tamanho do objeto celeste que levou ao desaparecimento dos dinossauros. Segundo a NASA, ele leva 133 anos para reaparecer em nosso céu, ou seja, deve retornar apenas em 2.124. 3.124.